Eu sei o momento é complicado, mas Não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você entenda Não foi minha intenção Sou um rapaz comportado Nunca fugi da minha razão Escuta, mas você chegou na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Escuta, mas você chegou na hora errada Que a minha vida andava muito complicada Desculpa aí Aí você chegou Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí O meu coração